Eu já pausinho da cachoeira, meu patrão Eu já pausinho o grato dos varedão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto No seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Aquele jeito A mão do bicho A mão do bicho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto No seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o japonzinho Aquele jeito É o japonzinho da cajuíra, meu patrão É o japonzinho do braço e paredão Amor do bicho É, eu soco